Os homens foram presos, a dupla suspeita de realizar uma série de assaltos lá no município de Horizonte. Nas ações criminosas, eles usaram uma moto roubada, uma arma de brinquedo, levaram vários celulares. Só que eles se deram mal, porque a polícia agiu e na delegacia as vítimas reconheceram a dupla. Tem matéria, bota na tela, vamos ver. A dupla estava realizando uma série de assaltos aqui pelo município de Horizonte. A população que foi vítima dessa dupla começou a repassar à polícia as características desses dois homens que usavam uma moto roubada para praticar as ações. E aí, em patrulhamento aqui pelo município de Horizonte, os policiais chegaram até essa dupla. Esses dois homens que você vê aí nas imagens, nessas duas fotos que nos foram repassadas pelos próprios policiais. Os dois foram trazidos aqui para a delegacia metropolitana de Horizonte. Foram ouvidos e já foram encaminhados à delegacia de capturas que fica no centro de Fortaleza. Aqui, algumas vítimas compareceram à delegacia metropolitana de Horizonte para fazer o reconhecimento desses dois homens e também ter de volta aí os seus pertences que foram roubados pela dupla. Foi uma manhã em que eles fizeram um verdadeiro arrastão, manhã e início de tarde aqui em Horizonte. Estavam, como eu já falei, em uma moto roubada, usando um simulacro e colocando medo aí na população. Felizmente, a polícia de posse de todas as características desses dois homens conseguiu aí colocar a mão dessa dupla. E, inclusive, um deles, de acordo com informações da polícia militar, é tornozelado. Um desses dois homens, nós não conseguimos ainda aí a identificação, né, o nome completo desses dois homens. Mas, de acordo com a polícia, todos os dois têm antecedentes criminais e um deles está aí tornozelado. Como eu já falei, os dois foram ouvidos e levados até a delegacia de capturas que fica em Fortaleza. Ana Flávia Bezerra, para o Cidade 190. É, dois aí capturados.